Oi, Andréia. Eu estava querendo saber de você, minha querida, quanto é que está custando a diária para a internação... Diária de apartamento ou UTI? UTI, questão do Covid. É, diária de uma UTI aqui... 5.429 reais. Alô? Oi, tomei um susto aqui. Ah, tá bom. Tomei um susto. Quer dizer que... É, no caso seria só a diária, né? Seria esse valor. Mas para o tratamento do Covid? É, não. Esse é só valor da diária. A gente pede um depósito antecipado na conta do hospital no valor de 350 mil reais. Poxa. Maria. Não sei nem o que é que eu te diga agora, porque... É, um pouco alto, né? Realmente. Pois, tá certo. E esse depósito, ele compreende o quê? Qual é o período de permanência do paciente? Então, eles já pegam mais ou menos esse valor, né? Se passar desse valor enquanto o paciente está aqui, a gente entra em contato com a responsável. E se for menos, o hospital devolve dinheiro. Mas tem que depositar logo. Não pode depositar menos, nem nada. É, tem que depositar antecipado. Antes de vir pra cá, quando tem a vaga, tá? Hoje você tem vaga? Agora? Hoje a gente está sem vaga no nosso UTI. O hospital está lotado. Tem alguma indicação que você possa me dar, assim, ou pro outro centro médico em São Paulo? Outros hospitais? Tem um hospital, entra no Google, procura o hospital 9 de julho, São Luís. Hospital São Luís, hospital 9 de julho. E eles têm a mesma média de valor, não, né? É, são... Então, o valor eu já não sei te falar, né? Sim. Mas são hospitais de referência. Tá bom. Como é o seu nome? Andréia. Andréia. Muito obrigado, viu, Andréia? Imagina, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.